Como não se apegar emocionalmente no crush e estar pronto tanto para o sim ou para o fora? Será que a gente tem que estar mesmo sempre pronto para o fora? O quanto a gente está nesse lugar de tentar ver indícios de que a história vai desandar não faz a gente ficar sempre tenso à espera de um desastre. Isso faz a gente entrar numa lógica de eu só vou me entregar quando o outro se entregar, mas se ele também estiver assim, nenhum dos dois se entrega e a gente perde chance de viver uma história que seria muito legal. É bom se apaixonar e se apegar. E se der errado, pelo menos a gente tentou, melhor que ficar.